Nós estamos nos preparando para a Semana Santa, estamos nos preparando para a Páscoa do Senhor. Esse ano no dia 31 de março, último dia do mês de março, último domingo é a Páscoa do Senhor. E nessa preparação para a Páscoa a gente tem todos os anos o mutirão de confissões. E aqui na nossa paróquia São Sebastião em Alto Garças, vai ser no dia 18 de março, uma segunda-feira, a partir das 5 horas da tarde. Então, desde agora a gente quer convidar todos os católicos da cidade de Alto Garças que precisem receber o sacramento da confissão a se programarem e virem para este dia de mutirão de confissões. O senhor pode falar um pouco como que vai funcionar essas confissões? Vai ter somente o senhor, vai ter mais gente? Para quem tem dúvidas em relação ao horário, data? Vai ser no dia 18, a partir das 5 horas da tarde, com a presença de alguns padres de fora. Então, o padre de Alto Taquari, o padre Milton, que já foi paroco aqui, os padres de Alto Araguaia, o padre Nazaré e o padre Jonathan, o Frei lá de Itiquira, o Frei João Carlos, e eu também vou estar aqui atendendo confissões. Então, no dia 18, a partir das 5 horas da tarde, já estaremos todos aqui atendendo confissões, aqui na Secretaria da Paróquia, nossa paróquia São Sebastião, e a importância do católico se confessar. A confissão é aquilo que nos religa, nos conecta novamente com Deus. Quando a gente comete um pecado, a gente perde essa conexão com o Senhor. Então, receber o sacramento da confissão, receber o perdão dos pecados, é ter novamente essa conexão com Deus. Então, a importância de cada um de nós, católicos, aqui da cidade de Alto Garças, em receber esse sacramento como também uma preparação para a Páscoa do Senhor. E para quem tem alguma dúvida, para quem quer esclarecer algumas coisas, pode estar entrando em contato com alguém? Isso, pode mandar mensagens aqui para o WhatsApp da nossa paróquia, pode ligar na Secretaria Paroquial. É recomendável que quando você venha se confessar, você procure um exame de consciência, uma listinha daquilo que pode ser pecado, daquilo que, de repente, a pessoa faz e ela nem sabe se de fato é pecado ou não. Então, na internet tem muitos exames de consciência disponíveis e ela também pode pegar aqui na Secretaria da Paróquia, nós também temos um exame de consciência disponível aqui, onde a pessoa vai fazendo ali o acompanhamento pela lista que tem ali e vai vendo se ela cometeu aquele pecado ou se ela não cometeu, para que quando chegue diante do padre, ela não fique ali nervosa, não demore muito tempo, porque ali vão estar muitas pessoas para se confessar. Então, é um momento de a gente ser um pouquinho mais rápido, mais ágil nesta confissão.